Hoje, sábado, estamos reunidos, a família toda, como todos os sábios. A gente almoça todos juntos. Augusto, apresente aí. Meu irmão é Alexandre. Alexandre, quem mais? Minha irmã Angélica. Angélica. Minha irmã Adriana. Sua irmã Adriana. Agora, Ângelo, vai apresentar quem? A Ninha. A Ninha é o quê? Cunhada. 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 Pepinha. Pepinha já apresentou. Era quem ela era criada. E esse aí, é quem? Antônio Júnior Asprez. Ele é o quê seu? Cunhado. Cunhado. Muitão Júnior. É o quê seu? Tinho. Cunhado. Cunhado. E esse aqui? Antônio Gerson Maia. Ele é o quê seu? Pai. Ah, é um paizão. E esse, Ângelo? André Barro Júnior. Ele é o quê? Não tem Júnior, não. Tenente do Exército. Senhor, é uma paixão. Sim, ele é o quê? Ele é seu quê? Cunhado. Cunhado. Júnior Júnior. E essa daqui? Estabela Barro. É sua sobrinha. Sobrinha. E esses aqui, ó. Esses aqui. E esses dois aqui? Esses dois aqui embaixo. Aqui, ó. O meu look. Luke. E a cor. Então, o que? Falta ainda. Márcio e fêmea. É. Vocês amam essa família? Demais. Demais. E você, Gugu? Também. Pronto. Gusto, esse aí, da cadeira. Ele é o quê, seu? É o sobrinho. Muito bem, Ângelo. E esses seus sobrinhos? Diga aí o nome. Davi e Luiz. Davi e Luiz. Muito bem. A família toda reunida, né? E Túlio é meu assessor. É quem me ajuda a colocar. E deixa famoso. Essa é a nossa mãe.